Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui meu material escolar de 2019. Essas aqui foram as coisas pro estojo que eu comprei. Comprei esses dois lápis da... Normal, da Faber-Castell, esse eco aqui. Comprei um grafite da CIS, 07 pra minha lapiseira. E esse grafite aqui eu vou utilizar do ano passado, que sobrou. Eu tinha comprado dois e sobrou um. Aí eu comprei essas duas canetas aqui da Molin, normal, só pra escrever, elas são pretas. É claro que a caneta é pra escrever, né? Comprei essa outra aqui, que eu não sei que marca que é, eu só sei que ela é em gel e ela é muito boa. Mas ela tá muito cara, é por isso que eu comprei apenas uma. Comprei essa borracha da Faber-Castell. Coitada. Comprei essa borracha aqui, preta, da Tris. Eu queria ter comprado uma dessa aqui da Stendler, sei lá como se pronuncia. Porém, eu não encontrei a na papelaria. E quando eu fui na papelaria, já não tinha mais quase nada, assim. Eu tinha acabado realmente tudo. Porque eu deixei pra comprar muito em cima da hora. Minhas aulas começam amanhã. E é isso aí. Essa preta. Eu só tinha essa cor da marca Texto em tom pastel, tá? Da Faber-Castell eu tinha apenas essa. Então eu comprei uma rosa. E também tinha apenas uma dessa azul da Pilot. Então foram as duas que tinham que eu comprei. Comprei essa contadora aqui, que é aquele que troca o negócio aqui da Faber-Castell. Esse kit aqui da Stabilo, que vem em cores pastéis, são 8 cores. Na verdade, isso aqui eu não pretendia comprar, né? Eu não comprei nem nessa papelaria que eu fui. Eu comprei numa outra loja, que não tem nada de material escolar. Mas eu tinha ganhado um vale-presente da loja. E aí, como eu vi essas canetas lá e eu tinha um vale-presente, eu acabei comprando. Vou utilizar esse ano. Então tá, isso. Essa aqui é a minha lapiseira, que eu vou utilizar. Essa lapiseira eu tenho mais de 5 anos, ela. E eu vou usar ela de novo esse ano, porque ela é muito boa. Eu irei utilizar também essa caneta aqui da Stabilo, a preta. Eu comprei também essas canetas aqui por utilizar. Eu comprei pelo site da Wish. Quem me acompanha lá no Instagram já viu essas canetas aqui no Stories. E eu comprei 6. Elas são todas pretas, mas tem como você escolher pra comprar colorida. Então elas são todas, absolutamente todas, pretas. Eu já usei e é muito boa. Essa aqui é a ponta dela. E eu vou utilizar esse anel. Acho que eu não vou levar as 6 de uma vez, mas acontece. Assim, de post-its eu vou utilizar esse aqui, que é um bloco que eu uso. Que é um bem grandão. Esse aqui, que eu comprei... Acho que eu comprei ano passado, esse aqui. E esse aqui, que eu também comprei ano passado. E que eu utilizo muito pra marcar. E esse também pra marcar. E é isso. Vou utilizar o meu compasso do ano passado. Do ano passado não, esse compasso aqui eu tenho... Ai. Desde o sexto ano. Uma régua. Essa tesoura aqui que eu tenho fez no meu quinto ano, meninas. Utilizei... Essas três canetas aqui, que eu pretendo fazer um vídeo só sobre elas. Elas são de três canetas brush. Mas elas tem um diferencial, porque a ponta delas é bem fininha. Ela não é comparada a nenhuma caneta. Então, provavelmente, a gente vai fazer alguns títulos e algumas coisas assim. Bom, é... Isso foi tudo que vai no meu estúdio. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu estúdio. Eu comprei esse estúdio aqui, que eu achei ele maravilhoso. Ó, ele é meio holográfico. E ele é de sereia. Então, eu comprei ele pra utilizar esse ano. E eu tenho também esse estúdio rosa aqui. Que é exatamente igual esse aqui. Só que ele é rosinha só. E talvez eu use esse estúdio ou não. Eu ainda não sei. E eu tenho esse estúdio aqui também da Kipling. Que é aquele que tem pra botar aqui. E aqui. Esse aqui é pra combinar com a minha mochila. Eu não sei como vai funcionar os meus estúdios ainda. Eu pretendo gravar um vídeo no meu estúdio. Então, se você quiser ver, é só clicar aqui. Ou se inscreve no canal aí pra conferir o vídeo. Bom, agora vamos para as partes de caderno. Falei caderno, mas eu comprei essas fichas pautadas aqui. Que é a número 3. Que é bem grandona pra fazer resumos. Porque eu gosto muito de fazer resumo e ficha. E é isso aí. Agora sim vamos para os meus cadernos. Esse aqui, que não é bem um caderno. Mas é o meu bullet journal. Que eu vou utilizar na escola. Então, se vocês quiserem acompanhar como vai ficar o meu bullet journal. É só se inscrever no canal. Que eu vou postar vários vídeos relacionados sobre isso. Essa aqui é a pasta que eu comprei. É aquela... Eu precisava de uma pastinha porque as minhas estavam bem destruídas. Então, eu acabei comprando essa aqui. Comprei o caderno inteligente. Esse universitário verde. E... Como todo mundo... É aquele caderno aqui, né gente? Que sai aqui e depois você consegue encaixar. Enfim. Comprei esse caderno. E o que eu mais gostei, gente. Que olha isso. Ele combina com a minha pastinha. Olha isso. Achei sensacional. Enfim. Voltando. Comprei um refio de folha pontilhada também. Pra utilizar junto com o meu caderno. E é isso. Agora, esse caderno aqui. É um caderno da Capricha. Eu comprei ele no nono ano. E estou indo para o terceiro ano do Instituto Médio. Pretendo usar ele esse ano só. Então, já é o quarto ano que eu tenho esse caderno aqui. Mas eu ainda não usei. Eu só usei alguns adesivos. E ele é bem bonito, ó. Ele é... A capa dele é linda. Por isso que eu não usei. Eu fiquei com pena de usar esse caderno. Aqui nós temos as matérias. E o mais legal dele é que ele é assim, ó. Então, você consegue... Ele tem uns... Uns negocinhos pra você colocar aqui, ó. E ele tem cinco matérias. E a folha dele é super simples, entendeu? Bem... Bem simples. Mesma. E o que mais gostei... Eu sei se eu vou utilizar esse caderno apenas pra uma matéria. Porque eu tenho cinco frentes. Então, eu podia separar as cinco frentes aqui. Ou se eu vou usar pras matérias. Eu não sei. Eu ganhei esse caderno da minha matéria. Mas eu não gostei muito da capa. Então, eu resolvi personalizar a capa. E eu fiz assim. Eu colei várias... Vários... Isso aqui, na verdade, são da minha agenda que eu tinha, né. E aí, eu acabei colando aqui. Fiz esse aqui. Esse símbolo aqui do... Da Gatsuki. Do Naruto. Que eu gosto bastante. E é isso aqui. Eu ganhei três cadernos desse aqui de uma matéria. Eles são bem grandes. Porém, eu usei dois naquele ano. E esse aqui eu achei o mais bonito. Eu personalizei os três, né. Porém, esse aqui eu achei o mais bonito. Então, eu resolvi guardar e não usar. Então, esse ano eu vou usar. E ele é de uma matéria só, tá. Por isso que eu pretendo usar ele pra matemática. Ou alguma coisa do tipo. E é isso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E é isso aí. Muitos beijos pra vocês. E até o próximo vídeo.